O governo do estado investiu 7 milhões de reais na compra de equipamentos de proteção individual para o retorno das aulas presenciais. A Secretaria Estadual de Educação adotou o modelo híbrido de ensino, assim como já acontece na rede particular. As atividades serão presenciais a partir do dia 2 de agosto, mas parte delas também continuam no online. Os pais que ainda se sentirem inseguros com o retorno dos filhos podem manter o ensino à distância. A educação híbrida vai ficar, ela não vai mais embora, ela fica com a gente agora. Principalmente para fazer correção, para fazer a recuperação dessas crianças, reforço, para fazer nivelamento, o ensino híbrido vai ficar. Além disso, os alunos vão passar por um revezamento. É uma semana com 5 dias de aula, onde nós temos 5 dias para fazer com que todos possam passar pela escola a partir de agora. Até agora, 97% dos professores da rede pública já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Secretaria segue as recomendações do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para Enfrentamento ao Coronavírus em Goiás, o COI. A quantidade máxima de alunos dentro da sala de aula passou de 30% para 50%, mas o tamanho da sala também deve ser avaliado. Todos deverão usar máscara, álcool gel e medir a temperatura na entrada. Atividades de contato devem ser evitadas. As salas devem ser ventiladas e serão higienizadas diariamente. Alunos e professores que tiverem sintomas relacionados à Covid-19 devem se afastar e receber atendimento médico. Aqueles que tiverem contato com essas pessoas deverão ser testados. O que é mais importante inicialmente é a triagem. Aluno ou trabalhador sintomático ou aluno ou trabalhador contato de caso, ele deve ser afastado e testado. É isso que precisa ficar claro para todos. Dessa forma, a gente garante a segurança dentro da escola. A vacinação de pessoas com menos de 18 anos também deve favorecer os alunos. Já existe uma liberação pela Anvisa, a Anvisa para uma vacina até o momento. Provavelmente num futuro próximo nós teremos outras vacinas liberadas para menores de 18 anos. Durante o evento, os novos uniformes dos alunos da rede estadual foram apresentados. O governador e a secretária estadual de educação também anunciaram o decreto das progressões para os servidores da educação. Resgatamos o salário dos professores de contrato, que recebiam menos que o piso salarial. Resgatamos a condição de todas as escolas, uniformizamos todos os nossos alunos. E hoje, com a prerrogativa que tem de governador do Estado e as condições com que o Estado chega, depois de todas as medidas que foram tomadas com apoio dos meus deputados estaduais, com apoio dos deputados federais e senadores, eu tenho condições agora de voltar aquilo que é indiscutivelmente um reconhecimento àqueles que são fundamentais na qualificação dos alunos, que são os professores e professoras.